Nesse vídeo, eu continuei a minha saga para ficar forte e enfrentar o Própolis, e no final, eu ainda falei com ele, e a resposta dele me deixou bem espantado, galera. Já bebe água, come alguma coisa, e só bora pro vídeo? Bom, eu sou o FBR, e tamo aqui, tamo aqui, né? A gente tinha sido chamados de fracos pelo Própolis, né? Ah, lembrando, galera, se inscreve no canal aí, estamos quase batendo 120 mil seguidores aqui, inscritos no canal, né? Se você puder deixar o like e comentar aí no início, pra ajudar o canal e o vídeo, eu vou ficar muito agradecido. E bom, o Própolis chamou a gente de fraco, e ele não deu nem ideia pra gente, só falou que a gente era muito fraco, né? Aí eu entrei nesse jogo aqui, eu falei, eu vou ficar forte. Aí, eu saí um pouquinho forte do jogo, só que enquanto eu não estava gravando, eu falei, eu vou ficar mais forte pra esse cara ver com quem que ele tá mexendo. E foi isso que eu fiz, galera. Olha só, estou com 44 trilhões de poder, 5 bilhões de vitórias, né? Estamos com pets muito fortes, que te dá 18k. Na última vez eu parei, eu tava com esse de 187. Eu pulei de um pet de 187 de força pra um de 18k, galera. E esses aqui, são de evento que ele dá 50% desse. Então, esse dá 18, esse daqui dá 9. Então, temos um de 18, dois de... três de 9, né? Então, a gente tá ganhando aí 8 bilhões por cada clique aqui, que a gente levanta o nosso Altair. E eu tô tão forte que eu tô levantando Altair com Cacto, galera. Só que, já deu, né? Tá fraco pra mim esse Altair aqui. Então, eu vou aumentar aqui o nosso peso. E nós iremos usar o Altair aqui de... O que é isso aqui? Uma pedra? É Mythical, não sei. Eu vou pegar aqui e vou clicar. E beleza. Nós estamos com o Altair aqui. O que é isso aqui que eu não consegui entender ainda? É uma... tipo uma esfinge, galera. Olha só, a gente tá forte demais. Estamos fortes demais, galera. Olha só, ganhando 11 bilhões por cada vez. E estamos com 159... Não, 159 mil de presentes. E esses presentes são muito bons. Que como vocês viram no último vídeo lá, que desse jogo, ele dá pra gente girar ali. Só que ali não é bom. Eu descobri aqui, galera. Eu descobri aqui, ó. Esse lugarzinho aqui. Tem uns negócios, né? De Win, Rainbow, não sei o quê. Umas coisinhas, né? Poção de Rainbow. Depois eu vou até comprar uma dessas aqui pra ver. É... tá. Mas temos aqui. Olha só. Pets, né? Petszinhos. E esse daqui da pirâmide é esse aqui que eu comprei de 53 mil. E eu estou juntando esses presentes pra gente chegar no mundo 5 e comprar um desses aqui, né, galera? Então, olha só. Eu já estou aqui no 200 do current time ali. E olha só. Vindo aqui, ó. Já peguei esse monte de coisa aqui. Tem que chegar aqui no 220 pra gente pegar mais. Ou 210, né? A gente tem que subir as coisas aí, né? Aí aqui, ó. Eu vou vir antes de fazer isso daqui. Antes de pegar essas coisas. Eu vou vir aqui e vou... É... Upar mais um pouquinho com vocês aqui, né? Eu vou pegar uma poçãozinha que eu tenho aqui. Win. De Double Win. Não, Win não. É Potions, né? Eu tenho duas poções de Win. Eu vou usar uma. Pronto. E aqui eu vou dar um... Cadê? 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 Teleporte. Vamos aqui para pirâmide. E a gente vai botar no Auto Push aqui. Pra gente ir aí, ó. Subindo aqui. Eu não vou chegar nem na metade, provavelmente, né? Vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo que a gente vê. Provavelmente eu não vou chegar nem na metade. Mas olha o tanto de coisa que a gente vai ganhar, galera. O tanto de Win. 169 milhões, galera. A gente ganhou de Win aqui. Só fazendo esse negocinho aqui, ó. 169 milhões de Win. Deixa eu só fazer um negócio aqui, galera. Porque tem uma galera que fica mandando trade pra mim. Só pra... Pra ver se eu dou pet pra ele. Só que eu não tenho também. Eu tô focado aqui em vencer o Póprolis, né? O Póprolis. O Póprio. O Póprio Própolis. E a gente vai lá. Ó. Eu tô com 5 bilhões de vitórias. E depois a gente vai dar uns Rebuilds aqui. Pra gente ficar mais fortes ainda, né? Ó. Tô ganhando 11 bilhões. Tô com 5 bilhões de vitórias. Eu não sei se eu chego em 6 bilhões. Se eu chego em 10 bilhões. Eu sei que a gente tá ficando forte. Eu sei que a gente tá ficando forte. A gente tá ficando aí malhado. Tamo ficando aí gigante, né? E não vai ter como o Póprolis ignorar a gente, né? Não tem como mais ele falar que a gente é fraco, galera. Não tem como ele falar mais que a gente é fraco. Se ele falar, ele está mentindo, né? E olha só. Eu vou deixar fazendo aqui. Vou parar de clicar um pouquinho. Porque, olha só. Aqui tem esse evento também. De cada vez que a gente clica lá mil vezes, ganha uma vez. E quando a gente fica 25 minutos no servidor, também ganha uma vez. Então eu vou pegar aqui. Um. Veio uma gema. Pode vir essas coisas aqui, ó. Dois. Veio o Ticket Gold. Três. Veio uma gema. Quatro. Outra gema. Então, assim, pegamos gemas aqui. É bom. Não é ruim pegar gemas. E eu peguei um monte de presentes aqui também, ó. Nesse negócio aqui, tá? Tá. Mas o que aqui pra gente ver, né? Rebite, eu já posso dar, ó. Aqui eu tenho 5 bilhões e é 110 milhões de wins. Só que eu não vou girar agora, não. Porque a gente está em 6 bilhões aqui. E eu queria subir um pouco mais aí nossas wins. E tem coisa que eu posso fazer, né? É verdade. Aqui, ó. Tira esse. Tira esse. Tira esse. A gente coloca aqui esses de win aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Aí agora vai dar mais, né? Na verdade, vamos tirar aqui só pra eu ver quanto que vai dar isso aqui, ó. Vai dar... Vai lá, meu amigo. Sobe aí só pra eu ver. Ah, 117. Não, vamos ver de novo o que eu tinha clicado, né? Eu vou deixar sem clicar só pra ver. Vou deixar sem clicar só pra ver. Só pra ver. Deu, 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 deu. Vai, vai, vai. Quanto que a gente vai ganhar? E, 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 e... 117 barra 17. 117.17, né? Aí, eu vou adicionar esses aqui. E na próxima vez que ele subir, a gente vê, né? Porque agora não vai dar. Porque ele já tinha começado. E eu não tinha colocado ainda, né? 117.17. 117.17. Vamos ver agora a real de quanto que a gente vai ganhar, né? Era 117.17. E agora nós iremos ganhar. Iremos ganhar. Iremos ganhar. 187.45. Aí, se a gente deixar clicando aqui, nós iremos ganhar quanto? De 117 foi pra 187. E de 187, agora que a gente tá clicando, a gente anda mais rápido. Nós iremos ganhar quanto? Quanto? Mostra pra gente. Quanto que a gente vai ganhar? 275. Olha isso. Caramba, é muita coisa. Caramba, é muita coisa. É muita coisa. Então, a gente vai conseguir chegar aí rapidinho nos 10 bilhões. E vamos começar a dar vários rebites aí pra gente ganhar mais poder, né, galera? A real é essa. A gente vai ganhar mais poder dando os rebites, ó. 700 e pouquinho. 700 não. Estamos com 7 bilhões, né? E vou lá. Eu vou deixar um tempinho aqui. Vocês vão ver aí meu treinamento rapidinho. Vai dar uma acelerada. E eu volto quando chegar em 10 bilhões aqui, hein, galera? E beleza, galera. Chegamos aqui aos nossos 10 bilhões, né? Deixa eu só subir mais essa vez aqui. Eu vou até tirar o auto-push aqui pra gente já pegar mais essas vitorinhas aqui. Porque agora vai chegar a hora dos rebites, hein, galera? Vamos chegar às horas dos rebites. A gente vai perder um monte de poder. Vamos perder um monte de poder aqui, né? 46 trilhões pra ser mais exato. Deixa eu ver aqui. É 150 trilhões. Ai, demora muito. Esse ovo aqui, se eu não me engano, é 8 bilhões pra abrir, né? Não vou gastar isso com o ovo agora. Eu abri uma vez e veio esse pet aqui. E ele dava 4K. Aí eu deixei ele divino pra ver e dá 5K. E não vale a pena porque esse daqui já dá 9, né? Então, vamos lá. Agora é a hora dos rebites, né? A hora dos rebites aqui. Vamos dar rebite, 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 rebite. Ó, a gente tava... Deu 1, 2, 3, 4, 5 rebites, né? Então, a gente tava aqui... Deixa eu ver. Como é que eu vejo o meu coisa mesmo? Como é que eu vejo aqui meu personagem? Eu tinha visto aqui meu personagem em algum lugar. Quest? Não. Event? Não. Settings? Também não é. Daily? Também não é. Eu já tô no Day 3. Por que eu não posso pegar mais um pet? Aqui, ó. Eu estou no rebite 31, né? Eu tava no 26, então. Vamos ver até onde a gente vai com isso daqui, ó. Rebite, 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 rebite. E foi. Então, a gente foi aqui até o rebite 35, né? Agora, a gente clicando, ganha 9 pontos poucos bilhões, né? Mas é porque a gente tá sem isso aqui, ó. Agora, a gente vem, tira esse, coloca esses 5 aqui. E a gente coloca esse dado aqui também, que tem 6% de chance de dar Double Power pra gente. Aí, agora, a gente dá 14 bilhões aí de força que a gente ganha por cada vez, né? Então, a gente bota o autoclique aqui e vamos olhando aqui, ó. Porque nós também podemos pegar 10 bilhões aqui, 100k de vitórias aqui, mais 20 bilhões aqui. Pega esse dragão, mais 30 bilhões, 1 milhão de vitória. Esse pet OP. Dois, duas geminhas aqui e já era. Beleza. Vamos olhar aqui. 29. Tem aqui os pets, né? Que o pet que eu peguei aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. É o Cerberus. E o Cerberus, ele é fraquinho aqui, ó. Ele dá 13 só. A gente não quer ele. Então, a gente vai dar multi-delete aqui, vai, 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 vai. Esses quads aqui são fracos também pra gente agora. Então, a gente pode mandar embora. Esse Evil Twins também, 254, também é fraco. Pode ir embora. Vamos dar um delete aqui. Pronto. O que eu posso fazer aqui, galera? O que eu posso fazer aqui, ó. Trade. Vamos ver alguém aqui que tá lá no inicinho. Ó, é o Purgatório, né? Que é o inicinho. Teleporte. É o Purgatório. É o Tadak OFC. A gente vem aqui no Tadak. Manda trade pra ele. Vamos ver se ele vai aceitar. Se ele aceitar trade, eu mando esses pets pra ele, né, galera? Pro Tadak ou pro Dani. Dani aí. Aqui, ó. Trade. Vamos ver se ele vai aceitar. Se aceitar trade, você vai receber aí. Petzinho aí que já vai te dar uma ajudinha, né? Bom, não aceitou, né? Não aceitou. Eu quero ver aqui trade. Vou desabilitar minhas 3 também pra ninguém mandar trade pra mim. Ó, e já estamos com 1 trilhão. A gente deu o rebio e tava com 40, né? Beleza. 1 trilhão. Agora, eu tenho que ficar mais forte aqui pra gente subir aqui, né? Deixa eu ver aqui. Na loja. Tem alguma coisa que a gente pode comprar aí pra aumentar aí as coisas? Pets. Ó, pra pegar mais um pet é quanto? 99 Robux? Galera, eu vou pegar mais um petzinho aqui, hein? Vou pegar mais um petzinho aqui, que a gente equipa a best aqui. E agora a gente vai de 17. 17 vezes. E também, a gente pode vir aqui. Teleporte. Vem em Atlantis. E gira aqui, ó. Em Atlantis, tem pra gente girar aqui esses negocinhos aqui, ó. Girei várias vezes aqui pra ver o que a gente vai ganhar. Eu giro várias vezes assim, galera. Porque eu boto o autoclick e ele abre vários de uma vez, né? Tá. 89 de pit aqui. Esse daqui, open egg mais um. Ah, tá. Aí a gente vem em relíquias. E a gente ganhou aí também mais 5 tridentes. A gente pode vir aqui, ó. Merge. Bota mais um tridente pra cá. Agora a gente tem mais um desse aí tridentão, né? Mais o quê? Que a gente pode botar esse aqui, ó. Merge. 1, 2, 3. Merge. Beleza. Esse aqui, ele diminui o preço do ovo. Vamos testar esse daqui que eu não testei, galera. Só pra ver. Eu queria pegar isso daqui, véi. Por que que não tá dando pra eu pegar? Pera, deixa eu dar um reset aqui pra ver, galera. Não dá pra eu resetar, né? Deixa eu sair e entrar do servidor pra ver isso daqui. Calma aí. Ó, tá dando loading aqui. Vamos ver. Sair e entrei do servidor. Vem aqui nesse daily. Eu não consigo pegar. Por que que eu não consigo pegar? Deixa eu pegar, rapaz. Aí não, aí não. Não pode. Não pode isso. Vamos dar um teleporte em Atlantis de novo. E vamos fazer o teste aqui. Ó, esse basic egg aqui, ele é 2k, né? Vamos girar aqui só pra gente ver. Vamos abrir aqui. Ele é 2k, não é? Ó, é 2k. A gente vem aqui, tira esses aqui e coloca esse daqui pra ver, ó. Que ele dá menos 1% do preço dos ovos. Então, que eu não vou conseguir ver daqui certinho, né? Quanto que vai custar. Por que que eu não vou conseguir ver? Porque o preço, eu tenho 2 bilhões. Então, não vai mostrar. Deixa eu dar um multi-delete aqui. Delete. A gente vai vir aqui, então. Hum, talvez aqui no templo. No templo deve dar pra gente ver. Olha, ele é 2.5 milhões. E aqui é 500k, 10 milhões. Tem como eu ver quanto que eu tenho certinho? De dinheiro? Não tem, ó. De win, na verdade, né? Ó, se eu abrir aqui. Tá, ele... É, não consigo ver certinho, né? Hum, multi-delete, deleta. Tá, eu vou dar um craft aqui nesse negócio aqui pra gente ver, né, galera? Como é que vai ficar? Tira esses aqui. Eu quero ver como é que fica. 1, 2, 3. Mede. E ele dá aí 3, menos 3%. Ah, então vale a pena. Que é 1, 3. Então, vale a pena fazer vários desses aqui assim, ó. Que aí fica a mesma coisa, só que com mais espaço, né? A gente fica com mais espaço aqui. Esse aqui também, ó. Coloca. Agora nós temos 2. Tem que pegar mais aí pra gente fazer melhor, né? Vamos fazer um desse de win aqui, só pra ver, ó. Porque esse aqui dá 10%. Aí se a gente pega, faz um desse aqui, do azul, dá quantos porcento? 15%. Então, esse não vale a pena fazer tanto. Porque eu usei 3, que dariam 30%, pra um que dá 15, né? Então, coisou pela metade. É, não valeu tanto a pena. Vamos ver aqui o negócio. Eu queria pegar esse dele aqui, mas não tá indo. Não sei por que não tá indo pra eu pegar mais um pet. Aqui, ó. Vou dar a Klein aqui. Ah, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Loja. Vamos, vamos ficar mais forte. Vamos ficar mais forte contra o Própolis. Aqui, ó. Eu já peguei o de Lucky também. E o do Double Power, né? Agora, pra equipar mais 3 pets. Ó, mais 5 pets é 400. Vamos pegar esse de mais 5 pets aqui, pra gente ver. Vamos pegar esse aqui. Pronto. Beleza. Evento. A gente Klein aqui também. Peguei mais umas Rema. Essa de Quest aqui, eu tenho que ficar mais 50 minutos no servidor pra pegar outro desse pet exclusivo, né? Equipe Best aqui agora. Tá, eu tenho que pegar um petzinho melhor. Tamo ganhando 13, né? Aí a gente equipa esses aqui, ó. Beleza. E agora a gente ganha 21. Cada vez que a gente clica aqui, né? Hum, tamo melhorando. Tamo melhorando. Tamo melhorando. Pega mais esse 100k. E vamos upar, né, galera? Eu queria passar desse mapa aqui, né? Desse mapa que a gente tá agora. Passando desse mapa aí, a gente fica como? Ficar forte, né? Ficar forte. Aí eu não sei se eu tenho que upar mais aqui no Christmas, né? Se eu upar aqui pra eu pegar esses presentes, né? Pra eu comprar outro pet. Eu não sei se eu pego um desse daqui ou eu espero pra chegar no mundo 5. Talvez eu ache que eu vou chegar no mundo 5, hein, galera? Talvez eu chegue no mundo 5 primeiro pra pegar isso daqui. Só que eu queria um pet que fizesse a gente subir mais rápido, né? Hum... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa na loja pra ajudar a gente nisso. Ahn... OpClick, FastHat, TripleGifts. Hum... Pegar mais 3 pets. Pode ser uma boa. Não sei, galera. Não sei, não sei. Aqui tem alguma coisa? Não. E aí? O que eu faço? O que eu faço? Tem que gastar um tempinho aqui clicando, né? Eu posso deixar no outro clique, né? Eu tô dando mole também. Aí aqui, ó. Eu cheguei no rank de entre os 100 melhores, né? Eu tenho que abaixar aqui pra entrar entre os 50. Que aí eu ganho 120 desses presentes. Só que a galera aqui, ó. É que eu não consigo olhar aqui. Não consigo clicar nas coisas aqui pra descer. Mas, ó. O primeiro tem mil. Então, pra mim, chegar no primeiro, assim, em segundo, vai ser difícil. Eu queria ver lá pra baixo quanto seria. Mas não consigo olhar, né? Mas forte, forte a gente já tá. Pega mais 20 bilhões aqui. É como se fosse um clique nosso, né? Tá. Vamos lá. Vou dar uma farmadinha aqui. E eu volto com vocês pra gente ver aí como é que vai ser isso, né, galera? Então, já volto. Galera, tá demorando muito pra subir isso daqui. Já tem um tempão que eu tô aqui. Então, o que a gente pode fazer, né? Eu vi que tem esse limited aqui. E esse daqui, ó. É o negócio do templo. E a gente tá no templo, não é? Não, a gente tá em pirâmide. Não é templo. Talvez não valha a pena, né? Pegar esse daqui, ó. É. Que a gente tá em pirâmide. Não tá no templo. Deixa eu ver. Starter Pack também não vale a pena pra gente. Esse daqui. Ó. Vem um tridente desse daqui. 10 mil. 30 gemas. E o dobro de... Será que esse tridente é bom? Eu preciso de poder mais rápido. Eu vou pegar esse daqui pra gente ver, galera. Se vai valer a pena ou não, né? Eu espero que valha a pena. E vamos lá. Pronto. Pegamos aí 10 mil. Coisa, beleza. Tridente. Deixa eu ver aqui. Relíquias. Esse tridente aqui, ele dá 120%. Então, a gente tira esse e coloca... Ó. Pera. Vamos ver. A gente tava pegando... É... Quanto? 46? Ah, é porque a gente tá com o dobro. 46, né? A gente tira esse. Vai pra 44. Aí coloca esse. Vai pra 78. Ó. Já deu uma ajudinha. Já melhorou já um pouco, ó. Melhorou um pouquinho já pra gente aqui. Aí, quando vem o dobro, né? Que é esse dadinho aqui. Quando vem o dobro, ele fica 100 e pouco, né? 150 e pouco. Vamos ver quando vier o dado. Tá, 78, 78, 78. Ahn... Cadê o dado? Não tava fazendo efeito? Aí, ó. 157. Tá. Beleza. A gente tem que deixar muito aqui, galera. Talvez uns 150 trilhões pra gente ficar forte. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele fazendo isso aqui e vou comer, né? Vou comer. E quando voltar, vai tá mais forte aí. Só que eu queria pegar uns ovos aqui pra ver se a gente... A gente consegue aí uns melhores, né? Ó. Esse quad é 31. Esse Serafina é 0,01%. Esse aqui é 1 a cada 10 mil. Esse é 1 a cada 100 mil. É bem difícil pegar eles, né? Só. E... Como eu ganhei 10 aqui, eu vou girar 10 desse daqui pra gente ver, né? Vou girar 10 pra ver. Só que antes eu vou vir aqui. Ó. Vou tirar esse e esse. Colocar esse. Esse. Aí, eu vou tirar esse. E vou colocar... Ahn... Esse, né? Que são os de sorte aqui. E vamos abrir? Eu tenho uma porção de sorte? Aproveitar aqui pra girar 10zinho, né? É 30 minutos. Hum... 5 a 59. É, não é tão caro, não. Então, vamos usar uma aqui de Lucky pra gente ver. Vamos abrir aqui, ó. Aqui já abre 2, né? Ah, não. Abriu 1 porque eu tô sem a Relíquia. Abriu 1. Deixa eu abrir outro aqui, então. Depois eu vou botar a Relíquia pra abrir de 2 em 2, tá? Quad. Bota esse aqui. Tá. Agora... Oi. Beleza. 2, 4, 6, 8, 10. E nada? Não vai vir nada? Nem um bom? Ah, não. Vou tentar de novo. Vou... 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 Vou gastar mais... Até 40... 140 mil, né, galera? Nossa, não vai vir nada, véi. Olha. Tá. Aí, eu vou tirar essa Relíquia aqui. Pra gente conseguir girar mais um. Que aí fica 140 certinho. Quad. Beleza. Vamos mudar as Relíquias aqui de novo. Vamos deixar a de Força aqui já tá. Bota essas duas. E essa. E o Dado. Pronto. Aí. Deixa essas aí assim. Ahn... Tá. 74... É... Pets. A gente tem Quad. Pra deixar ele... Ó, ele tá 125. A gente tem Quad pra deixar ele Big. Aí vem aqui. Craft Big. Craft Big. Aí tem pra deixar ele Rouge, né? Rouge. Ele Rouge. Fica 250. Equipe Best. Tá. Aí ele... Ó, já tá 74 bilhões. Aí se eu vir aqui... Ó, nesse aqui. Eu tenho esse abacaxi também. Se eu botar esse abacaxi nesse aqui. Pra ele ficar Shiny. Ele dá 8k, ó. Aí a gente já começa 77. Ó, já tá melhorando. Tá melhorando as coisas aqui. Esse Quad aqui eu posso deixar ele Big? Não posso. Só tem esses dois aí. Esse aqui, ó. Deixa Big. Aí ele Big. A gente deixa Rouge. E já tá no máximo, né? É o Rouge tá no máximo já. Beleza. Equipe Best aqui. Tá tudo certo. 170, 200 e pouco. Tá certo. Pirâmide Shiny. Esse daqui tá Secret e Shiny. Tá com 77 bilhões aí, né? Estamos com 32 trilhões já. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, então. Energia. Ó, eu tenho energia. Slot 1. Bota esse daqui e vamos ver. Accelerate por energia. Se a gente botar aqui é 47 horas, né? Eu tenho 640 energia. Vamos ver. Eu não sei o que é isso, né? Na verdade. Falar pra vocês não sei o que é. Ah, dá 250 boost de extra. Calma, então. Deixa eu fazer um teste aqui. Se eu tirar esse patch. É, o Nequipe. Boto ele aqui. Ué, não dá? Ele não dá? Então deixa aí equipado, né? Já que ele não dá. E esse outro fica aí. É mais 10 de energia. 250 extra boost. Tem o Cube. Se eu tirar aqui o Quad. O Nequipe. Dá pra colocar aqui o Quad? O Quad dá. Tá. Mas o Quad não é tão forte quanto esse Bat aqui. Deixa eu dar o Nequipe aqui no Bat. E vamos ver se o Bat dá pra gente colocar aqui. Pra gente fazer esse teste aí, né? Não, não dá. O Bat não dá. É só de Natal? Não sei, galera. Não sei. Tá aqui. Só alguns patches que funcionam, né? Estamos com 39 trilhões de força. A gente tem que chegar em 150, mais ou menos. A gente tem mais 23 minutos aí pra gente conseguir alguma coisa, né? De double força aqui. Eu vou deixar aí clicando esse tempo. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Eu tenho 34. Vou tentar pegar mais relíquia aí de força, né, galera? Então vamos aqui em Atlantis. Porque essas gemas a cada tempo a gente consegue pegar aqui, ó. Dá pra pegar... Tem esse clone coin aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Onde é que usa isso? Esse negócio de clone. É... Secret Egg. Deveu coisa. Cadê? Tem que ter uma clone machine aqui. Combine o patch to shine. Dumbbell Shop. Não é aqui, então. É... Atlantis. É... Rainbow Craft. The Index. Aqui no Index eu consigo alguma coisa, né? Eu... Ou não. Vamos ver que a gente tá aqui na busca de ficar forte, hein, galera? Se eu pegar 50 pets eu ganho um extra equipe. Tá? Beleza. Depois eu vejo isso. Rainbow também não é aqui. Templo. Aqui no templo tem como duplicar. Dumbbell Clips, Clips, Patch Evolution. Que isso aqui? Vamos ver. Se eu colocar aqui. Anciente. Ah, tá. É pra... Ah... Pera. Ó. Vou fazer o teste com esse aqui primeiro, né, galera? Ele volta pro normal. Aí ele dá menos. Aí a gente vem aqui e coloca ele aqui pra ver se ele melhora. Ó. Voltou pro Anciente. A gente vem aqui e limpa. Aí vem aqui e coloca de novo. Ó. Pegou Divino. Já aumentou. É. Beleza. Entendi. Então aqui, ó. Esse daqui eu vou limpar. E aqui eu vou aumentar. Aqui eu vou aumentar. Até tentar pegar um Divino nele, né? É melhor pegar um Divino nele. Vamos fazendo esse teste aí pra ver se vai funcionar. Aí, ó. Pegou Divino. Já vamos pra 88, ó. Já melhorou as coisas aqui. Só que não funciona com outro patch. Só com esses aqui, né? Não funciona com outros que eu tenho. Então já vamos aqui de novo pra Atlantis, ó. É. Tamo upando. Tamo ficando forte. Aí aqui eu já vou abrir vários. Pra gente ver o que que vem. E... Ó. Viu um monte de coisa. Vamos ver aqui, ó. Merge. Bota esses três aqui. Vamos botar todos que dá pra dar Merge. A gente dá, ó. Toma. Toma. Aí aqui já dá pra botar três aqui, ó. Já tem um. Não tem. Mas tá. Toma. Aí toma. Mais qual? Esse aqui. Toma, né? Aí ficou mais um desse. A gente tira esse e coloca esse. Que aí vai pra 93, ó. E a gente já tem quantos? Tem três aqui, ó. Tira esses também. E coloca. Um, dois, três. Merge. E toma. Aí, ó. Aí bota mais esse aqui também. Vai pra 95. É, é. Tamo fazendo. Tamo fazendo a logística aqui pra gente upar mais rápido, hein. E tá. Tá funcionando. Tá funcionando. Eu só tenho que agora deixar pra subir aqui e a gente conseguir passar, né. Porque, olha só. A gente não passa aqui ainda, ó. Deixa eu botar aqui no auto-push pra gente ver. Pegamos mais 190 aqui agora. Vamos ver até quantos porcento a gente vai ir, né. Que aí a gente consegue ter uma noçãozinha de quanto que a gente tem que ir mais pra frente. Deixa eu ver aqui. 39, 40 e 5%. É, a gente tem que pegar uns 150 aí trilhões, galera. Eu não vou nem coisar aqui. Ah, não. Vou sim. Que a gente ganha mais umas vitoriazinhas. Quanto de vitória que eu vou ganhar aqui agora mesmo? Quanto de vitória? Quanto de vitória? Ó. 95 milhões. Tá. Cancela. Cancela. Pronto. Beleza. E agora a gente deixa um autoclique aqui ele farmando aí pra gente, né. Vamos aqui em quest. 41 de 50 pra gente pegar mais um negócio desse daqui. Mais um pet desse que aí é bom pra gente. Ahn. Vou pegar aqui veio um golden cupom. Em relíquias nós temos dois dele. Mais um aqui a gente bota outro verde. Depois do verde a gente aumenta, né. Beleza. Vamos lá então, né. Agora é só deixar o pando aqui e já já eu volto com vocês. Agora a gente vai. Agora a gente vai forte. Ó. Ó. Subiu. Passou. 1.5x. 1.75x speed. Estamos chegando em 50% agora. 49, 50% agora. Vai que vai dar, vai dar, vai dar. 70% agora. 70, 80% agora. 90% agora. 92, 93, 94, 95, 96.2. 96.2. Não é possível, galera. Não, não é possível, galera. Vou ter que treinar mais ainda, galera. O negócio não vai, não vai, não vai, não vai de jeito nenhum. Caramba, véi. Vamos pegar essa porçãozinha shine aqui. E tá. Deixa eu ver esse evento aqui. Vamos pegar mais um aqui. Veio o golden cupom. Eu acho que eu posso criar mais um, né. Aí, ó. Crio aqui, ó. Crio aqui. Pronto. Aí, agora ele dá 3%. Eu venho. Tu, 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 tu. Aí, aqui. Esse daqui dá 5% aí, ó. Pronto. O cuponzinho que dá 5% de desconto no ovo, né. Beleza. Tá. Vou deixar treinando mais um tempo aqui. E a gente vai passar disso daqui, galera. Sem desistir, hein. Agora tá. Não, agora foi. Agora foi. Não tem como falar aqui, não. 80. 89. 90. Tá indo. Tá indo. Chegamos. Chegamos. Chegamos, galera. Chegamos. Vamos ver o próximo aqui só pra ver se a gente chega. Onde a gente vai com isso. Nem. A gente mal chega aqui. Já era. Tal. Já era. Foi. A gente ganha bastante coisa, ó. A gente ganha. Deixa eu ver. Cada vez que a gente vai é 218. Aí, se a gente faz assim, ó. A gente tira esse, tira esse, tira esse. Coloca os de vitória. Esse, esse, esse. Tira esse e coloca esse de vitória. A gente vai pra 284 milhões aí, ó. Que a gente ganha por cada vez que a gente vai, ó. Tá. Tamo com a vitoriazinha boa. Só que o interessante agora não é isso, não. O interessante não é isso, não, galera. É a gente vinha aqui. Christmas. Chegando aqui, a gente vem olhar os pets que tem liberados aqui pra gente poder comprar, ó. E tem pets de 1 milhão. Ó, liberamos todos. Aí tem pets de 2 milhões, 1 milhão e pouco. E o que a gente pode comprar aqui agora é esse. Lucid Leaf de 32K, né, galera? Eu acho que eu vou pegar esse mesmo. Porque até chegar a 200K vai demorar muito. Então, vamos pegar esse daqui. Pronto. A gente vem em pets. Equipe best. Na verdade, eu vou só desequipar ele. 1 equipe. Vou equipar o que tava equipado antes, que era esse daqui, né? Equipe. É esse? Exato. A gente dá 68B. Aí, a gente equipando ele agora, a gente dá 90B. Como se fosse o dobro de que a gente tava antes, né? Aqui no templo, a gente vai pra lá e vai botar uma funçãozinha nele, né? Alguma funçãozinha nele. Deixa eu ver se dá pra deixar ele shine também. Consume. Ele dá pra deixar shine também, ó. 32K. A gente deixa ele shine. Ele vai pra quanto? Ué, não foi? Por que que não foi? Pera. Calma. Volta aqui. Não foi shine? Por que que ele não virou shine? Sendo que eu usei a poção nele. Ele é secret. Não virou shine por quê? Vamos usar de novo. Aqui. Aí o... Yes. Agora ele virou shine pra 48K, galera. Aí a gente clica aqui, ó. 124B. Aí a gente vem aqui, adiciona ele aqui também e bota enxante aí. Vamos tentar pegar um... 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 Como é que fala? Um divini nele. Vamos dar um clean aqui. A gente vem, coloca. Tá? Anciente. Não tem problema se for anciente também não, que ele sobe do mesmo jeito. Só que eu queria a divini, né? Temos mais duas aí. Ó, divino, divino, divino. Então ele foi pra 67, galera. Equipe best aqui. 67. Agora a gente pega 165 bilhões de cada vez. Aí a gente vem aqui também. Pega um pet desse aqui, né? Que ele vai ficar bastante forte também. Equipe best. Aí vem pra cá, ó. Ele já. E ele tá valendo 33K, galera. O nosso mais fraco vale 1.057, né? Depois de 50 minutos a gente vai pegar outro desse daqui, que vai ficar forte também. Demais. Então, ó. Agora eu tenho mais um abacaxi aqui. Consume. Deixa eu ver. Aquele lá não dá pra ficar, né? Esse daqui não dá pra ficar shiny, né? Ele já tá aí como divino e exclusivo. Então agora aí, ó. Cada vez que a gente clica a gente ganha 189 bilhões, galera. Deixa eu ver aqui em cima. Quanto que custa os dumbbells desse lugar aqui, né? Só pra gente dar uma olhadinha aqui no negócio aqui, tá? Ó. Aqui não é nada. Aqui é pra gente subir, na verdade. Deixa eu botar outro clique. Aqui no evento também a gente tem dois. Vamos pegar esses dois aqui. Pegamos duas. Mais duas gemas, né? Aí aqui é o quê? O que é isso aqui? Não é nada. Não é nada. Achei que era. O dumbbell próximo que a gente pode pegar é o de 700 trilhões. Então, por enquanto, a gente não faz nada aqui, né? 1.6 trilhões é o ovo mais... Não. O mais barato aqui é de 400 bilhões. Então, a gente não... Ah, não. Tem pra cá também, ó. Tem o de 16 bilhões, tá? A gente não pode fazer nada aqui agora. A gente só pode farmar, né, galera? Mas, bom. Eu não sei se eu vou farmar aqui. Por que que eu não sei se eu vou farmar aqui? Porque eu acho que depois aí eu posso farmar lá na ilha dos... De Natal. Que aí lá eu pego aqueles de 1 milhão lá. Aí é forte. Aí é forte. Mas, ó. Aqui a gente pode continuar clicando aí pra farmar. E dar o auto push aqui. Só pra ver como é que vai estar. Ó. 284. 284. 284. 284. Eu tô com as coisas certas? Tô com as coisas certas, né? Isso é também que eu tô com 100 e pouco que eu não tava com o estridente certo, né? Vamos ver aqui. Pra dar o rebute a gente tem que ter 11 bilhões, né? Fazendo isso daqui rapidinho a gente vai pegar 11 bilhões, né? Ainda mais que a gente deixa clicando aqui também. Ó. Pera. Deixa eu ver. Tá com o de vitória? Tá. Tá com o de vitória. Mas tá fraco. Tem como pegar mais vitórias. Aqui, ó. Bota esses três aqui, ó. Tem mais algum outro? Não. Aí, ó. Agora vai pra 371, hein, ó. Cada vez 371. E se a gente deixar um tempinho aqui, a gente dá uns rebute bom, hein? Dá uns rebute bom. Olha. Agora sim, galera. Agora sim. Agora a gente tá forte. Não tem como o Própolis ignorar a gente, né? Agora eu vou lá falar com o Própolis pra ver o que ele tem a dizer sobre isso, né? Só que antes eu vou dar mais um rebute aqui, hein? Dar mais um rebute aqui. Agora a gente dá 87 por clique? Não. Porque eu tenho que tirar isso aqui. Tira, 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 tira. A gente coloca esse. Coloca esse. Coloca... É, tá certo. Um dos três. Esse daqui. E esse daqui. E agora a gente dá 250 por clique, galera. 250 por clique. Caramba, velho. Aqui é apelação demais. E a gente ainda tá ganhando os 200. Só de entrar aqui a gente já ganha 200 milhões. Então isso aqui é bom pra gente. Pra dar mais um rebute eu tenho que pegar 22 bilhões. E vai ser rapidinho pra pegar isso daqui. Mas beleza. Vamos lá falar com o Própolis e ver o que ele acha disso, né? Aí eu mandei essa mensagem aqui pro Própolis, né, galera? Eu mandei a foto. Deu treinando aqui fortão. E mandei. Ainda acha que sou fraco? E ele pegou e respondeu. Você melhorou um pouco. Mas não me convenceu. Ficarei de olho em você. Aí eu peguei e respondi pra ele. É só isso que você vai dizer? E ele não respondeu mais nada, galera. Então eu não sei o que vai acontecer aí, não. Mas o Própolis tá de olho na gente aqui. E no dia que ele resolver aparecer aqui, galera, ele vai conhecer o real poder.